A presidenta Dilma Rousseff participou hoje do Natal Solidário dos Catadores de Material Reciclável. Este ano, o evento foi marcado pela formatura de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, destinado à população de rua. Esta é a quinta vez em que a presidenta Dilma Rousseff se encontra com representantes dos catadores de material reciclável e de movimentos de pessoas que estão em situação de rua. Ela também visitou a mostra de produtos feitos com material reciclado. No Natal dos Catadores, 11 estudantes da primeira turma do Pronatec População de Rua receberam o certificado do curso. Essa formatura que nós presenciamos aqui hoje, simbólica, porque foram quase mil homens e mulheres provenientes da população de rua que fizeram o Pronatec, baseado nessa cooperação que o governo federal tem com o Senai. Nós presenciamos 11 jovens e adultos que receberam seu diploma de eletricista instalador predial de baixa tensão. É de fato uma profissão sem dúvida necessária ao Brasil, mas é também uma profissão que vai garantir uma situação melhor para essas pessoas e suas famílias. No evento organizado pelos catadores, foi anunciada a liberação pelo BNDES de 42 milhões de reais para reformar todas as centrais de triagem da cidade de São Paulo. O governo da Bahia e a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, aderiram à Política Nacional da População em Situação de Rua, criada em 2009 para fortalecer a rede de atendimento. E o Ministério da Justiça assinou um acordo com a Defensoria Pública para Atendimento Itinerante. Há mais de 10 anos, os catadores e a população em situação de rua se reúnem para comemorar o Natal. Para eles, esta celebração que tem a participação do presidente da República, e que é um momento em que eles apresentam reivindicações, é uma amostra dos avanços que eles conquistaram nos últimos anos. De nós pegar um catador que catava na rua, o meu exemplo, e trazer esse catador para fazer a discussão junto aos ministros, junto ao presidente, de viajar a outros países, de organizar os catadores, desde o Rio Grande do Sul até o Norte, Nordeste, a região Centro-Oeste, de nós fortalecer o Movimento Nacional dos Catadores, que nasceu em 2001, e ter um evento como esse, organizado, articulado, buscado, tudo por catadores, significa que nós temos um grande avanço. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês todos aqui, catadores e catadoras, pessoal da população de rua, vocês são parte de uma proposta que é a proposta, eu diria assim, a proposta mãe do governo, que é crescer garantindo a inclusão, a renda, a vida, a prosperidade, mas também a sustentabilidade ambiental. O trabalho de vocês será cada vez mais importante, e consolida o Brasil perante o mundo com uma imagem de respeito, de respeito e também mostra a garra do povo brasileiro, a garra de vocês.